E aí galera, tudo certo, tudo pelas com vocês, bem-vindos ao canal Viver Games, hoje aí no BNG Drive, dando continuidade na nossa pista mortal, é isso aí. Última foi a parte 4, agora nós estamos na parte 5, e é isso aí gurizada, bom, a gente está na parte dos doces, né, como vocês podem ver, eu já tinha falado o que aconteceu, porque dos motivos de eu estar com o nosso Jeep agora, em vez de estar com o nosso Subaru, tá. Se vocês não sabem, assiste o vídeo anterior a esse aqui, fechou? E é isso aí, sem mais delongas, vamos lá, né, e se vocês estão curtindo do canal, não se esqueçam, né, se inscrevam no canal, deixem o like, acionem o sininho de notificações aí, e compartilhem o vídeo aí com a gurizada pessoal de vocês, isso ajuda bastante o canal, fechou? E por último, e não menos importante, eu estou com o meu canal de lives agora lá na TW, ou seja, na Twitch, é isso aí, tá, então compareçam lá, meu linkzinho está aqui embaixo na descrição, fechou? Bora lá. Bora lá, que eu já estou na metade do caminho, na real. Ui, ah, tá, peraí, eu tenho que ir pra cá agora, é isso aí, tá, isso aqui não está tão difícil assim, vamos bater a frente ali um pouquinho, só dar uma impulsionada, é isso aí. Caraca, que estouro que deu. Nossa senhora, cadê a passagem que eu tenho que ir pra lá? Vamos dar uma aceleradinha aqui, acho que eu vou ter que meio que andar na parede. Isso aí. Que boa. Amaciada, é isso aí, vamos salvar. Tem uma direita, mais um upgrade no carro, beleza. Mas ainda não vou fazer, vamos nessa. Sem upgrade ainda. Não conheço nada disso aqui, vamos que vamos. Ih, vou me matar. Estourei alguma coisa do carro ali que eu não sei nem o que é. Acho que aqui é um saltinho, hein. Não, não, é, ainda bem que eu não acelerei. Cara, nem sei que moral é essa daqui, velho. É, é, tá bom, só foi isso, ok. Justo e justo, mais um up pra nós aí se precisar. E vamos sair fora daqui. Eita. Aconteceu, entortou já o volante, é isso mesmo? Uhul, vamos queimar pneu. Nossa, tá vibrando muito. Caraca, eu quebrei o volante mesmo. Só que eu não tô entendendo nada aqui. Nossa senhora, agora já era. Caraca, velho. Que doideira isso aqui. Eu não tô entendendo pra onde eu tenho que virar, pra onde eu tô indo. Só tô seguindo o fluxo do carro. Ah! Ei, acabou o óleo. Acabou tudo. Ligo o diferencial pra ver se eu consigo desvirar o carro. Ha, 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 ha. É, ok, desvirei. E vamos voltar a voltar daqui. Vamos lá. Ok, mais um checkpoint. Cara, o que que é isso aqui? É só túnel? Bom, tem muita coisa pela frente ainda, mas por enquanto é só túnel. Vamos embora daqui. Uhul, me matei. Olha aí. Nossa senhora, deu certo. O que que é que? Mas é um bagulho de jogar assim? Não. E dá pra ir de boa. Ou mais ou menos de boa. Ah! Vai, 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 vai. Não desiste. Aí, ó. Viu? Viu como é bom não desistir? Cheguei no próximo checkpoint. Você é a frente do carro, mas cheguei. É, vai. O importante é não cair capotado. Olha aquilo ali. Ah, eu acho que eu já passei com aquilo ali. Ok. Ui, quase que eu capoto aqui, do nada. Tá, eu vou salvar ele retinho aqui só. Beleza. E vamos lá. Ainda não fiz nada de upgrade no carro. Vamos lá. Simbora, Deepzinho. Tu aguenta. Opa. É, aqui eu fiquei com um pouco de receio. Nossa senhora, que cantada de pneu linda. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Subidinha. Bora, que tu aguenta. Aê. Próximo. Eita. Já me joguei. E tem que vir no embalo aqui, porque é um loop. Um loop é bom, né? Um loop. É, não dá pra fazer desse jeito que vai dar ruim. Agora foi. Ih, foi nada. Tem que ser mais na cautela isso aqui, porque é bem íngreme, na real. Agora. Eu tô vendo nada. Eu tô vendo nada. Acho que eu me dei mal. Cara, eu não entendi bosta nenhuma do que aconteceu. O que é que deu nesse loop maluco, velho? Vamos descer até uma parte. Agora vai. Ah, quebrei a rota. Ou não. É, não. Quebrei, quebrei. Quebrei as rodas. Acho que não dá pra continuar. Deixa eu ver. Ih, até apagou o carro. Cara, eu só não tô entendendo o que tá acontecendo no meio do loop. Tu tá indo, daqui a um pouco o troço se transforma. Eu não saquei. Eu não saquei o que aconteceu ali no meio, na real. Eu acho que aqui eu vou precisar de um upgrade de um motor mais forte. Nossa senhora. É, eu quebrei a caixa de direção do carro. É, eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer um upgrade agora desse motor. Escutem bem o barulho dele. Tá? Muito bem. Troquei o motor. Tô com 6.9 V8 Turbo. Escutem. O bichinho tá nervoso. Espero que seja o suficiente pra fazer aquele loop. Nossa. E foi o suficiente. Agora nem preciso ir tão rápido. Vou mais na boa, né? Até pra mim não me dar uma mala. Ui. Ui. Quase deu ruim. Caraca. Caraca. Galera, esse motor é o monstro dos monstros. Vocês não estão ligados. Sensacional esse motor. Beleza. É isso aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Valeu e até a próxima. Tchau, 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 tchau. Obrigado.